Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Fabina Garrache passando aqui para o nosso pós-jogo de Corinthians e Ferroviária lá na Arena Nosso último jogo do Campeonato Brasileiro, as bravas foram campeãs nessa final que foi marcante Uma reedição da final de 2019, mas dessa vez com um final muito melhor pra gente Então antes da gente falar desse resumão aí desse jogo, vamos já deixar o seu like Se inscreve aí no canal da Rádio Coringão e já vai ver nossos outros vídeos E ativa o sininho para as notificações que é bem importante pra você ficar ligado em todas as modalidades do Corinthians e aqui nos vídeos da Rádio Coringão Então vamos lá, esse jogo foi um jogo que teve um misto de emoções muito grande pra boa parte do Corinthians E pelo time do Corinthians, pelas bravas como um todo Por quê? Esse jogo foi marcado como a despedida do Arthur Elias do Campeonato Brasileiro, né? Porque ele vai servir agora à seleção, vai ser agora o nosso técnico da seleção Até o final do ano vai se dividir entre Corinthians e seleção brasileira Mas o último campeonato brasileiro dele como técnico das bravas Então foi um misto de emoções, já começamos o jogo aí com um mosaico muito bonito Que a torcida fez lá na arena, escrito Obrigada Arthur E a gente realmente tem que agradecer a esse grande profissional que foi Arthur Elias Que foi um grande técnico e um engrandecedor da modalidade do futebol feminino Então assim, obrigado Arthur por toda a sua campanha aí com o Corinthians Por toda a sua jornada, por ter abraçado esse time do Corinthians Por ter abraçado esse clube E por ser tão vencedor como você foi com esse time E tão engrandecedor nesse esporte que a gente ama tanto E já começamos aí com muita emoção Arthur Elias emocionado, entrou em campo E isso nem tinha começado o jogo ainda O jogo mais o jogo começou e se mostrou que a Ferroviária não ia vender barato essa final Ia fazer frente sim ao Corinthians E foi o que ocorreu o jogo inteiro E na sua proposta de se defender a Ferroviária foi muito bem Foi uma equipe difícil Então o Corinthians teve mais posse de bola As bravas tentaram um maior volume de jogo Mas não conseguiram finalizar tanto Quanto a gente esperava que fosse Até pela torcida inflamando o time A torcida veio em peso Até tivemos o recorde de público sul-americano tomado novamente pra gente Com 42 mil Mais de 42 mil pessoas dentro de uma arena Então foi uma festa muito bonita E a gente não ia querer que essa festa fosse estragada pelo Ferroviária Logicamente elas vieram com essa proposta Toda atrás, como foi em Araraquara Em lance de contra-ataque Até em um contra-ataque no início do jogo Elas conseguiram uma falha até bizarra Se a gente for pensar no time do Corinthians Foi uma falha boba Um lance totalmente controlado Onde elas acharam um gol da Milena Carioca E conseguiram abrir o Corinthians Com o Corinthians atrás Isso depois de duas boas defesas da goleira Luciana Que também foi um destaque dessa partida Porque ela fez muitas boas defesas A partir do momento em que o Corinthians tomou as rédeas do jogo E conseguiu com que as suas finalizações chegassem à meta A goleira Luciana foi Trabalhou muito E conseguiu muitas defesas Se não fosse por ela Com certeza o Corinthians teria feito mais Mais gols E a partida seria um pouco mais tranquila Mas o que deixou a partida eletrizante Também foram as boas defesas da goleira Depois do primeiro gol Fomos para o intervalo com um a um no placar Na volta do intervalo O Corinthians volta mais calmo Conseguindo trocar mais passes Coisas que não aconteceu no primeiro tempo Então conseguiu impor mais o seu ritmo de jogo E acertou mais a meta Poderia ser mais gols Poderia ser mais gols Mas foi só na metade do segundo tempo Que a Tamiris conseguiu fazer o segundo gol E assim aliviar uma pressão enorme Que vinha sofrendo E conseguiu ainda mais impor o seu jogo Mas a Ferroviária ainda atrás Ainda bem compactada Com bastante tentativas de contra-ataque Ainda conseguiram chegar à meta da Lele Mas tivemos boas defesas da Lele também E uma defesa bem postada Não tomamos tantos sustos Mas ao final do jogo Tivemos uma bola batida no travessão Bem no finalzinho mesmo Nos acréscimos Então assim Foi um jogo que a gente declara Que foi eletrizante Foi realmente um jogo de final A Ferroviária não vendeu barato Esse jogo Tanto que o placar foi um 2x1 de virada Mas as Brabas mereceram esse placar Lutaram por ele E é isso A gente tomou mais um título E a gente vai atrás de mais E assim As Brabas jogaram muito bem Arthur Elias Mágico Fez o time rodar Fez o time trocar a bola Quando as meninas começaram a ficar nervosas Ele acalma o time Pede pra trocar a bola Porque é isso que o Corinthians sabe fazer de melhor Até os 30 minutos do primeiro tempo O Corinthians não conseguia trocar bolas E é isso que o time tem de melhor É esse companheirismo É essa aproximação O que faltou muito Foi mais a participação da Yasmin No primeiro tempo Apoiando mais a Tamires E que a gente sabe Que essa troca de bola Entre a Tamires e a Yasmin É muito importante E faz muita diferença no Corinthians Duda Sampaio jogando muito bem Mas quem realmente foi a craque do jogo Foi a nossa mãe da Fiel A Tamires Sempre muito bem posicionada Fez o segundo gol Que foi o gol do título Então muito bem Muito bem posicionada Milene também ganhando aquela bola Muito boa Fez um cruzamento muito maravilhoso Então o Corinthians mereceu Foi atrás dessa vitória E é isso Penta campeãs Quatro títulos em sequência É um feito raro A gente sabe que Talvez demore muito tempo Pra alguém conseguir isso Se conseguir Então a gente sabe a importância Que elas tem dentro dessa modalidade E que essa modalidade cresça Cada vez mais Que o Corinthians Cresça cada vez mais E consiga ganhar mais títulos E mais títulos Que é isso Que nós torcedores Esperamos sempre É isso Valeu É nóis E vai Corinthians E aí E aí Obrigado.